Noite Artística 2021 do Colégio Consolata. É emocionante constatar tanta harmonia, beleza e empenho neste grandioso evento. Muitos alunos e alunas iniciaram somente neste ano de 2021. Um agradecimento especial aos maestros. Marcelo Bonvenuto, pela Orquestra de Câmara e a Banda. O Senhor fez brotar no coração destes pequenos o amor pela música. Vinícius, com tanta dedicação, aprimorando os alunos no dedilhar nas cordas do violão. E os músicos que o colégio prestigia desde o menor ao maior. Quanta riqueza! Luiz com o judô. Que entusiasmos pequenos judocas se dirigirem para a quadra e juntos organizarem o espaço para a atividade. Fátima Manuela. É o grupo de vivência solidária. Sempre disposto a pequenos gestos de amor e solidariedade. William, a robótica. É concentração, é criatividade, é empenho de cada participante. Ronaldo, que com sua veia artística, coloca todos com amor e entusiasmo nas apresentações das peças teatrais. Patrícia Cagerão, na linha de frente e com o balé, com as pequenas, ensaiando os primeiros passos. E alguém disse, o dia mais feliz é quando tem balé. Leandro, que faz todos dançarem com maestria e entusiasmo, mesmo sem jeito, como eu. E o jazz, são todas bailarinas. Tenham certeza, mestres e artistas, que tudo serve para o futuro de cada um e cada uma. Obrigada de coração. O mais sincero agradecimento é Deus e a Mãe Consolata para cada um e cada uma, com muita saúde, paz e muitas alegrias. O ano que vem, 2022, tem muito, muito mais. Aguardemos. Gostou? Compartilhe, inscreva-se e ative o sininho. Colégio Consolata A Mãe Consolata